Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo reação da... Já não te extraño, o novo tema de Jimena Varón que vem apresentando este novo material, este é o segundo corte de seu novo trabalho. Sim, aqui no Brasil seria o título mais ou menos, já não sinto saudade. Sim, uma coisa sim. Vamos ver se está bacana, eu gostei bastante do Flor de Involução, é difícil falar. Flor de Involução e agora já não te extraño, um novo vídeo clip, vamos a reaccionar juntos. Vamos a escutar com audífonos para que não se bloquee o vídeo. Já não te extraño de Jimena. Ele começou com... Bateu na mesa, acabeçando ele. Muitos tatuagens, né? Sim, sim. Me dá uma onda meio bebe, meio... Como que não identifico a voz dela. Sim, sim. Nessa tonalidade. E ela tem uma voz tão bonita, né? Pena que colocaram esse estilo. Efeito baby voice, tipo Britney Spears. Tem uma onda muito Rosalía também. Sim. Me encanta a Jimena, mas gostaria que se juegue mais como uma identidade própria. Sim. Sinto que toma muitas influências de todas, mas não identificamos nem a voz dela, nem o estilo. É. É que o artista fica muito à mercê da produtora, fica muito... Sim. Percibo que isso, sabe? Sim. Felizmente. Porque ela tem uma voz muito boa. E estamos falando mais do que oferece ela que é do clipe em si e da música. Sim, sim. É, a letra é uma letra mais de desamor. É. Dedicada para, não sei, Daniel Oswaldo ou eu, não sei. Mas eu gostei do clipe. É simples e passa bem o que a letra da música está querendo dizer. Sim. Me gostaria que em vez de pegada flamenca, seja tango ou não sei, ou outro ritmo que eu. Sim, sim. Ia ficar bom. Como seria mais autóctono de o que é ela, não? É. Verdade. Mas é um pouco depressivo também esse tipo meio... Sim. Por isso me lembrei um pouco do estilo de Bebe ou não sei. Mas para essa letra aí, esse tipo de clipe, não combina com essa voz que ela está fazendo. Sim. Más que a voz, a parte, e as imagens são como... Ah, já o vi mil vezes. Sim. Mas o que me... Se ela cantasse tipo no estilo acústico, ia ficar muito bom. Essa canção acabou... Sola. Sim. Quero pensando em Sola e... Já não estou estranho. Um vídeo de... Nietzsche e Geraldine. Eu... Não gostei tanto quanto o outro que ela lançou. Tipo... É, ouvimos muito simples. Muito sensível. Sim, sim. Já o vimos mil vezes. Mas eu acho que não combinou o clipe com a... O estilo que ela está cantando, a letra. Se fosse um acústico com esse clipe ia ficar bom. Acho que... Foi um clipe feito... As presas... Ou sabe como... Acho que é uma coisa muito comercial. Tipo, você tem que lançar. Sim, sim. Vamos lançar isso. Porque agora que ela está mais em evidência, que ela está fazendo a... Ela é júri... A academia, né? Então acho que assim, agora que ela está em evidência, vamos aproveitar e lançar. Então pegaram qualquer coisa ali, fez qualquer clipe. Não que o clipe esteja ruim, mas... Não, mas não tem nada de novedoso. É. Mas é isso aí, pessoal. Eu particularmente não gostei tanto, né? Quem sabe, escutando, escutando outras vezes... Aí comenta a gente que lhes pareceu, que lhes pareceu Jimena, que lhes pareceu esta canção Já Não Te Extraño. A quem será dedicado? Não sabemos. Mas eu gosto dela na pegada da... A Cobra. Sim. Está perfeita ali. Se ela voltar para aquele estilo ali, fica muito... É. Mas eu gosto bastante. Deixa nos comentários se vocês já conhecem a cantora, se vocês gostam. Se inscreva no canal e curte até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já Não Te Extraño. Tchau, tchau. Obrigado.